Muito louco. Sidney, baseado na sua experiência, quais são as regras básicas que esse importador deve seguir em qualquer operação de canal cinza que ele tem? Eu vou dizer assim, a primeira questão, eu vou falar de canal cinza, eu gosto muito de falar dos dois juntos, o canal cinza e o vermelho. Primeira coisa, não existe nada, nada, que um importador possa fazer na vida para não ser fiscalizado. Absolutamente nada. Sabe aquela história de que, eu já escutei despachante falando, ah, eu nunca tive um canal cinza, porque não desembaraçou tanto a mercadoria assim. Porque quanto mais processo de importação você tem, maior a probabilidade de você ter um canal vermelho e canal cinza. Por quê? Porque não é o fiscal da ponta que decide, não é o despachante aduaneiro que decide. Quem decide é Brasília, é a Coana. Quem decide é, vamos dizer assim, sabe quando você volta de um voo internacional? Quando você passa, quando você passa pela alfândega, você pode cair ou não para ser fiscalizado. a sua bagagem pode cair ou não. Ah, mas se eu, eu tenho um truque, antes de eu, antes de eu passar pela fâniga, eu passo no Duty Free, compro um monte de coisa e venho com o carrinho cheio de Duty Free, mostrando que, isso são dicas amadoras que as pessoas passam e alguém vai propagando. na realidade, nada impede na vida que a fiscalização atue, nada impede na vida ou não existe um preventivo para fazer na vida que eu não vá para um canal vermelho, que eu não vá para um canal cinza. Até porque, na realidade, todas as mercadorias deveriam ser conferidas. Absolutamente todas as mercadorias. Mas é obviamente que não existe sistema para isso. A Receita Federal fez o que? Olha que interessante. ela criou sistemas de dados que ela se transformou cada vez mais eficaz e eficiente na parametrização. Normalmente, então, ela é mais eficaz e eficiente. Mas o que pode levar a um canal cinza? Por exemplo, olha que loucura, ou o canal vermelho, uma NCM. A minha empresa está certinha, a minha empresa está bonitinha. De repente, estourou uma fraude qualquer em algum lugar no país, onde aquela determinada NCM utilizada era propícia para a fraude aduaneira. Conclusão, você está lá, bonito, a sua empresa está próspera, robusta, e você foi para o canal cinza. Por quê? Contra da classificação fiscal. E o fiscal pode começar a analisar algumas coisas e descobrir outras no meio do caminho e levar aquela mercadoria para perdimento por outro motivo que não tinha nada a ver com o que levou a parametrização no canal cinza. Então, gente, por mais preparado que eu esteja, por melhor que eu esteja colocado, a fiscalização virá. E aí, a gente vai precisar ver como que vai defender. Se a garantia de fazer tudo certo fosse não ser parametrizado, empresas multinacionais não teriam canal vermelho. Empresas multinacionais têm canal vermelho. Eu já defendi empresas com negociação em bolsa de valores no canal cinza com clássico requinte de fraude aduaneira. Negociado em bolsa de valores. Que tem compliance para tudo quanto é lado. Que tem revisão. Tem general, né? Tem time. Tem tudo que você possa imaginar. Cada reunião que eu faço com uma multinacional dessas são dez numa sala. Entendeu? Ninguém entra sozinho. Todo mundo decide tudo. Tem problema. Então, veja, por mais cautela que eu tenha, por mais que eu prepare a minha empresa, eu posso ser recepcionado e ter um problema com o canal cinza. Posso sim ir com o canal vermelho com mais frequência. Obrigado.